Música Felipe Neto e Bruna Gomes anunciaram recentemente que seu namoro de 5 anos chegou ao fim. Nenhum dos dois disse o que motivou o fim da relação. A coluna Erlan Bastos em off apurou, no entanto, que o relacionamento entre Felipe Neto e Bruna Gomes teria terminado devido a uma traição do comunicador. De acordo com informações de pessoas próximas ao casal, Felipe teria vivido um romance com a youtuber Francine Elke, amiga de Bruna, enquanto ainda namorava. O envolvimento de Felipe Neto e Francine Elke teria ocorrido há alguns meses, mas Bruna Gomes ficou sabendo da pulada de cerca do famoso apenas recentemente. A influenciadora teria até tentado manter a relação, mas o namoro esfriou. Insatisfeito com a situação, Felipe Neto resolveu colocar um fim à união. Bruna e Francine, inclusive, já gravaram até vídeos juntas para o canal da youtuber. Um dia depois de ter anunciado seu término com Felipe Neto, Bruna Gomes deixou de seguir sua amiga Francine Elke no Instagram. Francine mantém um perfil no Instagram com quase 15 milhões de seguidores. Nas postagens, ela mostra registros de suas viagens, dá dicas de maquiagem e ostenta o corpão sarado. Recentemente, ela participou da festa do pijama organizada pela influenciadora Virginia Fonseca, em celebração aos seus 30 milhões de seguidores. Em fevereiro, Felipe Neto fez uma publicação parabenizando Bruna pelo seu aniversário. Ele escreveu, A Tayane Lima, ex-namorada do Lucas Neto, ficou sabendo das fofocas sobre o término do namoro do Felipe Neto e Bruna Gomes. Ela comentou em seus stories que estava recebendo várias DMs sobre o assunto, e logo em seguida citou um comentário que falava sobre homens infiéis, aparentemente ligando o comentário a toda fofoca. Pouco tempo depois, a influenciadora voltou aos stories reclamando que estaria sofrendo hate dos fãs da família Neto, que disseram que ela só quer biscoito e precisa superar o Lucas Neto. Confira. Cheguei em casa agora e, tipo, o meu direct tá entupido de mensagem de vocês me mandando print do... da fofoca que tá falando, né? E perguntando o que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Tenho que achar nada nessa vida. A única coisa que eu acho é que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende na hora, mas depois a gente percebe o grande livramento que é, né? Entendedores entenderam... Então, gente, eu não tenho que achar nada. Tenho que achar coisas da minha vida, né? E cada um que cuide da sua, tá? Não fiquem me mandando mensagem perguntando a minha opinião, porque eu não vou dar a minha opinião sobre essas coisas e quem me conhece intimamente sabe a minha opinião. E é isso. Parem de me colocar em confusão, porque eu não vou falar nada. Melhor comentário da vida, né, gente? Porque é verdade. Gente, tem um monte de gente me xingando, não fiz nada de errado com ninguém, não terminei relacionamento nenhum e nem sequer falei o que poderia falar. E vocês estão me xingando por quê? Aí vem com essa história de supera. Supera quem, gente? Supera o Lucas? Quem que tá falando de Lucas? Vocês que não superam o Lucas, porque eu não tô falando de Lucas, eu não tô falando de ninguém, tá? Tô apenas comentando o que tá acontecendo na internet. Tá? Porque se tem alguém que tem que superar o Lucas, é vocês que ficam me mandando mensagem pra superar o Lucas. Porque eu nem, às vezes eu esqueço que eu namorei o Lucas, tá? Então não sei por que vocês estão com tanto ódio no coração. Mas depois eu vou ver um monte de gente vindo aqui me pedir desculpa e falando que você tinha razão. Beijos, amores. E vocês que estão dizendo que eu quero biscoito, não quero biscoito, quero pipoca. Quero pipoca. Ai, gente, vocês compram o barulho do pessoal da internet sem nem saber da missa. Um terço, tá? Então não adianta vir aqui dizer que eu tô querendo biscoito, não adianta vir aqui mandar eu superar o Lucas. Que eu só fico rindo de vocês que estão super bravinhas, cheias de raiva. Por quê, gente? Eu fiz nada de errado. Eu, hein? Paz e amor. Além de postar seu comunicado oficial, Felipe Neto também escreveu esse tweet. 2021 vai tomar no... Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!